Pancadão de sol, no comando franqueteiro, sabedinho a massa terreira Anywhere out this place, I wanna run away O que é sucesso, o que é sucesso, toca no banheiro do céu Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o serepão, pedro do capetão Boleto, paco o serepão, pedro do capetão Pelo descre, quinto e de ponta, vai novinha, joga a posição Pelo descre, quinto e de ponta, vai novinha, joga a posição Bancadão de edição, aluno do vinho Que novinha safada, uso bonde de gravida Da anda pra sirena, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sessina pica 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 Então vai novinha, desce, vem na minha direção Então vai novinha, desce, vem na minha direção Bate o xerecão, o filho do capitão Bate o xerecão, o filho do capitão Bate o xerecão Bate o xerecão Bate o xerecão Bate o xerecão A minha safada, eu sou positivo da vida Andando com a sirena, ela só quer curtir a vida Andando com a sirena, ela só quer curtir a vida GD Song, a população do rec, sem limite GD Song, GD Song, GD Song